E eu quero saber exatamente isso, falar, acho que tem que saber o que quer, etc. Quais são os teus projetos para este ano, continuando? Olha, é continuar com essa peça, que eu acredito que ela vai ter uma vida muito longa, porque é um tema, eu acho até que interessa para as ONGs e tudo, sobre um personagem que está com uma doença terminal, como ele leva a história da morte, como ele vai... Não é uma coisa sobre a morte, mas não é uma coisa abaixo-astral. Não. É uma comédia. Nós temos poucos críticos aqui, mas os críticos já se manifestaram? Não, ainda não. Nós temos poucos, acho que só tem os outros. Mas o maior crítico para mim, o que eu vejo, o melhor resultado é o público. E está lotando. E foi estranho, porque no dia da estreia, no outro dia, eu tinha 26 mensagens, por favor, não morra. Sinal que eu estou... Claro, claro. Não, a noite que eu fui estava lotadíssima. Estava lotadíssima. E o domingo foi muito engraçado, parecia uma boate gay, né? Era todo o público das casas que eu trabalho, que foram... E é legal, porque é um público, de repente... E é o público, sabe que é o público mais fiel que eu tenho? E é bom, porque eles não... Tem gente que chora para pagar o ingresso. O público GLS chega lá, não pede desconto, desconto com cartão, paga o preço inteiro, adora, são inteligentes, são cultos. É maravilhoso, adoro. Há anos eu trabalho em peças no verão, a gente fez o Bordel, fiz Escola de Sereias com o Zé Adão, sempre com o Zé Adão, com a Pato Secato, fiz Gozadas, que é uma pessoa que eu admiro. Mas como é que tu és sendo dirigido? Tu és um cara cordato, obediente? Não, faço o que ele... Faço o que ele... Eu digo, tu que estás dirigindo, que nem cinema. Cinema eu pergunto ao diretor, o que tu quer que eu faça? Como é que tu quer que seja o meu personagem? Ele pega, eu vou lá e faço. Cinema é minha paixona, se eu pudesse, eu viveria de cinema. Pois é, no Mentiroso do Werner Schirmt, tu fizesse 12 papéis. Eram vários personagens, era eu, o Zé Kekchalowski, que é um querido, e a gente fazia, revezava, fazia vários personagens, fazia policial, fazia mulher, tem cenas que a gente... Eu saio de hippie, assim, com uma bolsa atravessada, e do outro lado faço um velhinho, assistente do... um... capanga do Paulo José, depois já apareço com um velho que está com tuberculose, que é assaltado na beira da praia, tudo assim, era maravilhoso. Tu disse que tu gosta de fazer velho, principalmente, quando tu fazes mulher, por quê? Eu acho engraçado, é uma coisa assim, não é nem que seja engraçado, mas as pessoas... o humor que sai, eu acho que é uma coisa... Eu me lembro muito da Dersi, que eu fui ver a Dersi Gonçalves, eu fiquei impressionado com ela, era meu sonho assistir ela, eu vi no Teatro Leopoldina, eu vi aquela, meu Deus, aquela mulher, na época ela já tinha uns 90 anos, pulando, virando cambalhota, durante duas horas, e no final do espetáculo ela ia, para a porta do Leopoldina e agradecia um por um do público. E eu me lembro que eu beijei a mão dela e o rosto, ela geladinha, imagina, duas horas pulando, virando cambalhota, disse, meu Deus, não existe, não existe. A mulher, é outra coisa, ela fora do palco e no palco. E eu gosto muito de personagens femininos, essas coisas escrachadas. Que tipo de exercícios tu praticas? Antes do espetáculo? Não, na vida. A Ozeadão briga comigo, diz, ah, tem que aquecer a garganta, estou fumando, estou aquecendo a garganta. Tu fuma, Zé? Horrores. Horrores. Quer dizer que aquela tosse que tu tens lá, naquele espetáculo... Também, já é, já bota um pouquinho. Eu e minha mãe, né? Minha mãe está com 76 anos, não para de fumar. Eu já parei dois anos de fumar. Daí, a gente foi montar uma peça, a primeira cena, eu entrava fumando, disse, vou fumar só na peça. Capaz, já saí dali e comprei, né? Mas quem botou o vício em mim foi a Irene Britsch. Adoro ela. Tu não fumavas? Eu não fumava, eu saia de cena na Aurora da minha vida, e daí a Irene, também fumante, saia de cena, acendia um cigarro, e pegava, já entrava de volta, segura para mim. Deve ficar vendo aquele cigarro olhando-se. Vou dar uma tragadinha. Bom, né? Daí deu. Pois é, mas hoje tu não pode fumar em boate, tu não pode fumar em bar, tu não pode fumar em restaurante, tu não pode fumar em avião. Como é que é para ti? Foi horrível indo para Berlim, meu Deus do céu. Em Londres, fiquei sete horas em Londres para pegar o avião para Berlim. Mas me segurei, eu aguento. Às vezes eu pego e digo, hoje não vou fumar, e fico sem fumar. Fica sem fumar. É que nem bebê. Da noite para o dia, eu disse, não vou beber mais, nunca mais vou beber. Não bebe absolutamente nada? Água, água sem gás. E a tua alimentação, como é que é? Ah, não é muito... É que na minha casa é muito... O almoço lá em casa é assim, cada um come a hora que quiser. Então, em geral, eu me acordo no meio-dia, eu vou dormir seis, sete horas da manhã, acordo no meio-dia, tomo um café, daí lá pelas cinco horas eu vou almoçar. depois eu comer de novo lá pela minha noite. Assim, não é muito... Não tem uma regra. Cada um faz a sua refeição. Cada um vai lá, se serve, come a hora que quiser. Se serve, providencia, faz o almoço. Não, minha mãe faz, assim, mas não tem aquela coisa de todo mundo, a família se reúne para almoçar. A gente nunca teve essa tradição, assim, sabe? A não ser quando eu tinha festa, assim, domingo, que eu morava numa casa, agora eu moro em apartamento, morava numa casa, tinha churrasqueira, meu Deus do céu, todos os domingos estava aparentada lá. E tu sabe assar? Não sei assar nada. Tem que cozinhar? Só calzônia sem fazer. Ah, sabe? Sei, calzônia sem fazer. Tu sabe, eu durmo, chego às seis, quer dizer, vem cá, até que horas vão as boates? Olha, é que eu saio de lá, na que eu trabalho, o Indy Pub, então eu saio de lá e como os funcionários moram no trajeto da minha casa, a gente espera fechada, a gente pega um táxi, o táxi é amigo nosso, vai nos largando um por um. Então, quando eu vejo, até sair, até fechar todo o caixa da boate, eu chego em casa seis horas, cinco e meia, seis horas. E no filme? Eu chego em casa, ainda vou para o Facebook, se eu bato foto durante a noite, eu tenho que, enquanto eu não botar as fotos no computador, eu não consigo dormir, eu posso me deitar, não, não, tenho que levantar de novo. Tenho uma ansiedade, uma coisa. Capricórnio, né? Capricórnio, e tu levas, quer dizer, o que o signo diz coincide com o que tu és. É, a coisa, se eu boto, se eu boto uma coisa na cabeça, eu for fazer, eu faço, eu não, eu acho que não existe sonho, existe planos, planos. Sonho é uma coisa, é uma utopia, pode muito bem ter um sonho e não realizar. Eu tenho um plano, e os planos que eu tenho podem demorar, mas eu realizo. E tu tens um plano, parece, para agora, que é dirigir um filme. É, eu fiz um curta para um menino, Pedro Gessler, lá da Unicinos, e ele, e eu falei para ele que eu tinha, eu gostaria de dirigir um filme, e ele disse, eu tenho todo o equipamento, a hora que tu precisar, então, tudo bem, então, já estou começando com umas ideias, e eu estou esperando só a atriz principal ficar recuperada, que é a Dandara Rangel, uma pessoa que eu adoro. Ah, maravilha. Que ela vai ser a atriz principal. Ou seja, tu não tens ainda o roteiro? Já tenho, não, já tenho a ideia, só falta esquematizar todo o roteiro. Tem que ser com a Dandara. Fazer o ano que vem, tem-se ela. Pois é, tu chega em casa muito tarde, ainda tu vais para o Face, etc, etc, etc. É, eu gosto de escrever, que nem essa peça. tu escreves, que horas que tu fazes isso? Isso eu faço em geral, de madrugada, às vezes vou até às doida da manhã escrevendo, essa peça até o fim, eu escrevia, depois que eu cheguei das boates, eu escrevia ela. E leitura, que horas tu consegues ler? Ah, eu leio, olha, esse é o meu erro, eu leio muito pouco. Eu sou mais de ouvir notícias, leio, leio através do computador, assim, mas pegar um livro, assim. E cinema? Tu assiste muito cinema? Ultimamente, eu não tenho visto filmes, esses filmes novos, não sei, essa coisa, Black Buster, não me, esses filmes, tipo Homem-Aranha, essas coisas, não me chamam a atenção, eu gosto de filmes antigos, eu tenho coleção do Luquino Visconti, filmes italianos, esse diretor, o David Lynch, que eu adoro, assim, então, outro dia eu disse, os bons filmes já foram feitos, os bons livros já foram escritos. Parece que esse rapaz que fez, que dirigiu o teu filme, está pensando num outro filme, sim, até o caminho, eu não sei se eu vou trabalhar no filme, ele disse que vai ter um personagem, mas mesmo se não tiver, eu fico feliz, assim, porque ele é uma produtora, quando eu fiz o filme, eu assisti o Quarto Espera, eu disse, ó, é o tipo de cinema que eu gosto, é uma coisa, assim, europeia, um filme europeu feito em Porto Alegre, Quarto Espera, parece filme do David Cronenberg, filme cinema, canadense, assim, aquela coisa fria, assim, é maravilhoso. Bom, pelo menos o que esses guris estão fazendo, tu está assistindo. Estou, estou assistindo, eu assisto tudo, eu fiz o, outra coisa completamente diferente, fiz o Tempo e o Vento, fiz uma participação do Tempo e o Vento, sabe, eu gosto de fazer cinema, não importa o... O que que tu fizeste no filme do, do, do Jardim? Teve o Vento, apanhei do Tiago Lacerda, né? Pior é apanhar em casa e depois ir atrás da Lei Maria da Penha e não resolver nada. Não, apanhei, levei um bom pontapé, aquele homem de dois metros de altura. Tá, mas se fosse para o set de filmagem, o set de filmagem é uma coisa que te agrada? Eu adoro, tem gente que se cansa, não gosta daquela coisa de ficar esperando, que filme, tu fica ali, às vezes, três, quatro horas, esperando eles arrumarem a luz. Exatamente. Eu me encanto com isso, eu gosto de ficar olhando, assim, o fotógrafo trocando as lentes. Lá em casa, e a minha mãe tem esse lado também, que teve uma cena que o Davi pede para a minha mãe se deitar na cama e eles estão filmando, e eles dizem, Dona Celina, o nome da minha mãe, faz de conta que ela só está dormindo. E a minha mãe ficou lá, passou horas, umas três horas, e a minha mãe lá, cobertinha. E o Davi, Dona Celina, acorda, eu não estou dormindo? Tu falou, tu não mandou fazer de conta? Estou fazendo de conta. E olha, ela suspirava e fazia que estava roncando, assim. Pois é, no filme eles passaram o tempo todo contigo. Sim, Então eles acompanharam essa rotina? Sim, eles iam nas boas de Alies, eles iam onde eu ia para a show, fui trabalhar em Tramandaí, numa casa noturna que já não existe mais, o Sungabit, eles iam junto, nas peças de teatro que eu fazia na época, eles iam me acompanhando de tudo. Tudo. Pelo roteiro do Davi, que ele escreveu um roteiro, e daí, de repente, tinha coisas que iam sendo modificadas. E eles se deixavam dormir de manhã? Ah, eu dormia, dormia. Sei que, teve uma época que eu fiquei 72 horas acordado. Por quê? Porque eu trabalhava direto, daí saia da casa noturna, chegava em casa, já ia filmar, eu sei que no último dia de filmagem, que não terminou assim, eu caí de cama, fiquei dois dias, e não levantava por nada. E vem cá, nós estamos chegando ao final do tempo, como é que foi participar do festival? Entrar no Tapete Vermelho de Berlim? Foi maravilhoso, olha, a cidade é maravilhosa, eu se pudesse, é que eu estou com 53 anos, mas se eu pudesse, se eu fosse mais novo, eu com certeza seria uma cidade que eu escolheria para morar. Pô, você tem uma criança ainda, né? É. É, mas, como eu digo na peça. É, 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 Castanha, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, foi uma honra. Parabéns pelo teu trabalho, eu assisti o espetáculo. Realizei meu sonho, participar desse programa. Ah, é? Bom, tu já disse que não existe sonho. Ah, meu plano. Era plano, tá bom. Eu assisti o espetáculo, gostei muito, estou louca para ver o filme. Vou torcer por ti, sempre. Um beijo, obrigado. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite, até lá. Tchau. 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 Tchau.